Você tem três minutos? Você tem três minutos para falarmos sobre o mês da consciência negra? A luta contra o racismo são os 365 dias do ano, mas o mês de novembro levamos todas as lutas e todas as reivindicações do povo negro. Lembramos a morte de zumbi, que foi no dia 20 de novembro. Lembramos também como que foi o povo negro arrancado da África, trazido para a América, principalmente para o Brasil, separando das suas famílias. Também é um mês em que todos os movimentos saem à rua por reivindicações, por melhores salários, salários iguais, oportunidades iguais aos brancos nesse país. O Brasil, nós sabemos que foi o último país a libertar os seus escravos, o que é um absurdo, e só libertou por uma pressão econômica. E até hoje nós temos resquícios da escravidão no país. Mesmo a população de negros e pardos no país serem 55,8%, essa população ainda ganha menos que o branco. E isso é resquícios ainda da escravidão no país. Também é uma falta de políticas públicas para a inclusão do povo negro. Sabemos que nos últimos anos tiveram várias políticas de cotas raciais, o que permitiu que hoje vários negros formassem nas universidades. Isso demorou muito a acontecer no país. E a alegação é que tem que ser por mérito, por meritocracia. Como que dá para ser por meritocracia, sendo que os brancos já estão bem na frente dessa corrida? Eles têm muito mais oportunidade do que os negros. A questão das cotas é uma questão de igualar essas oportunidades entre o povo branco e o povo negro. Sabemos que hoje o povo negro, eles são os mais pobres no país. São os trabalhadores que ganham menos, que estão com os piores empregos. E para mudar tudo isso, nós devemos fazer várias políticas. Então, nos 365 dias do ano, nós lutamos para a inclusão dos negros e negras nesse país em todos os locais. O que nós queremos é ver, ser atendidos por negros nos bancos, ser atendido por médicos negros, que hoje nós não vemos, termos mais advogados negros, ou seja, realmente a população negra, ela ter a sua valorização e ter a sua oportunidade no país de pé de igualdade com todos. Ainda temos pouquíssimos negros e pardos na categoria bancária. Enquanto a população está em torno de 55%, na categoria não chega a 25%. Então, a importância de responder o censo, a importância da mesa de igualdade de oportunidades é exatamente para sabermos, continuarmos mapeando isso e continuarmos insistindo com os bancos na inclusão de negros e pardos na categoria bancária. Então, responda ao censo, faça aqui a sua pergunta, veja aqui o link onde você possa responder o censo da diversidade e mande também propostas de outros assuntos que nós podemos falar aqui nos nossos três minutos.